Ando com muita preguiça de fazer sexo, já estou há alguns meses na seca e meu ficante reclama muito. Faz mal para a saúde? E olha só, acho que essa tua pergunta, ela merece pelo menos duas abordagens. A primeira é a questão comportamental. Precisaríamos entender por que você anda com tanta preguiça de fazer sexo. Será que você está atravessando um momento da tua vida mais complicado? Será que você está deprimida? Será que você está muito ansiosa, estressada, preocupada? Será que o relacionamento de vocês está enfrentando algum problema e por isso você fica com preguiça de fazer sexo? A gente tem que entender as motivações dessa preguiça para poder pensar em algumas possibilidades, em algumas alternativas. Então acho que esse é o primeiro ponto, entender o que está acontecendo com você que faz com que você tenha, nesse momento, menos interesse em fazer sexo. Então acho que essa é uma questão importante. Pode ter causas físicas também? Talvez. Então, por exemplo, alterações hormonais, alguma questão de saúde mais importante, isso também pode impactar a libido e o desejo sexual. Mas, de novo, nesse primeiro momento, eu pensaria em entender o que está acontecendo com você, para você estar com essa preguiça e entender que isso pode realmente impactar o relacionamento de vocês, se a expectativa do teu companheiro, do teu parceiro é diferente da tua. Então acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você pergunta se faz mal para a saúde ficar um tempo sem fazer sexo. Depende. Algumas pessoas podem, em algumas fases da vida, optar por ficar sem sexo e isso não traz maiores prejuízos para a saúde delas. Ou seja, não é porque você fica 3 meses, 6 meses, 1 ano sem fazer sexo que você vai ter a sua saúde prejudicada. Não é essa a relação. Mas, se você está já há alguns meses sem fazer sexo e isso é resultado de alguma questão de saúde tua, quer seja saúde física ou saúde emocional, seria importante que você endereçasse as causas dessa perda de interesse, dessa perda de desejo, porque isso, sem dúvida nenhuma, pode melhorar o seu bem-estar e a sua qualidade de vida de uma maneira mais geral. Então, de novo, ficar sem fazer sexo não significa que você vai ter um prejuízo para a sua saúde. Mas, se esse ficar sem sexo está acontecendo porque você está enfrentando alguma dificuldade de saúde emocional ou de saúde física na tua vida, você pode estar perdendo uma oportunidade de entender o que está acontecendo, tratar o que está acontecendo, para que o seu desejo possa voltar. A relação com o parceiro, eu acho que é um outro ponto que merece atenção. Se ele não está satisfeito, se ele está chateado, se ele está reclamando muito, é um sinal que as expectativas não estão se encontrando. Então, sim, é muito importante que ele, junto com você, entendesse o que está acontecendo e como vocês dois juntos podem melhorar essa situação. Tá bom? É isso aí. Qualquer coisa, volta a falar com a gente. Boa sorte!